Oi gente do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu resolvi fazer um vlog do meu dia, porque eu postei no Insta umas coisinhas que eu tava aqui na praia e todo mundo falou Ah, faz vlog, eu amo quando você faz vlog e tá aí. Então minha gente, hoje é sexta-feira, né amor? Agora são 12 e alguma coisa, eu acordei 9 horas, 9 e pouca, e aí eu acordei e limpei a casa que tava uma bagunça e eu nem filmei isso, mas aí amanhã eu vou tentar fazer outro vlog e filmar tudo da hora que eu acordo. E de noite Mirela chega, domingo é nosso aniversário. Lá tá dormindo, Cláudia tá lá na cozinha e eu tô aqui lendo. Tomei um café que meu namorado fez, dá um outro notinho pra todo mundo. Minha gente, dá um climinha tão bom que tá chovendo aqui. E é isso, eu vou tentar filmar tudo pra vocês, é a hora que Mirela chegar, é a hora que pra acordar, vou fazer um almoço, vou filmar minha rotina, basicamente, tipo, nossa rotina no caso. E é isso, gente. Então se inscrevam no canal, olhem meu nariz novo, vocês gostaram? Não sei se Frost tem aí meu nariz antigo que ele vivia tirando onda. Tira onda, agora faz. Tira. Que onda tu não tira com esse nariz aqui, ó. Não tem nem o que falar. Então é isso, minha gente, eu tô lendo esse livro aqui. Anne Frank. É incrível, ainda bem que eu nunca ouvi falar nada dessa história, porque eu tô ficando, tipo, apaixonada. Eu já tô feliz na parte que ela fala que ela saiu da Alemanha, né, e foi pra Holanda, dando spoiler. E a parte, assim, que me deixou mais feliz foi saber que a avó dela, de 73 anos, foi morar com ela, mas aí depois veio um monte de coisa ruim. Porque mesmo na Holanda, depois eles começaram a ser perseguidos e ter horário pra sair, horário pra estar em casa, não podiam, tipo, ter a bicicletinha deles. E ela era uma criança de 13 anos. E aí eu tô ficando triste, mas é bom ler, sabe, pra gente entender outras coisas. E eu amo coisas assim, gente, desse tempo, sabe? Eu já assisti, acho que em cinco filmes, onde falava desse monstro do Hitler. Então é isso, eu vou aqui ler. E vou filmar tudo pra vocês hoje. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. É grúdio! Se tem coisa melhor que um banho, eu desconheço, galera. André vai ver se o mar tá bom pra surfar. E eu vou acompanhar ele. Olha, gente, tem uma... Você já vira a minha tatuagem nas costas que eu tenho? Ó. É uma frase. Guia me saiu com a menina dos seus olhos. Minha gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá frio. Ó. Mas eu gosto desse climinha. O André vai surfar assim. Aí eu vou esperar ele. Porque, né, eu vou. E é isso, eu vou trocar de roupa agora. E vou filmando pra vocês o resto. Acho que eu vou acordar a Palma daqui a pouco. Se a Palma acorda, a gente vai dar uma hora pra tarde, a Palma não acorda. Não tomo banho pra lavar a perseguida. É, galera. Agora estamos indo... Na praia, chovendo. Né, motinho? É, pra ver se vai rolar alguma coisa. Por que você me ofereceu chiclete? Porque eu tô com bafo, né? É, porque você tá bafo, né? Amor, você vai acreditar. Não é, amor? Eu tenho um bafo. E quando eu acordo de manhã, com bafo de fossa. É isso, gente. A Palma tá dormindo. 1h05, a Palma dormindo. Vamos na praia, vou comer tudo pra vocês. Gente, viemos aqui na praia agora. Guarda-sal. É da onda. Cadê as ondas? Tem só pra lá. Pra lá que tem onda. Tem que mais pra lá. Lá pro outro lado tem onda, mas não tem ninguém no mar, então... Não dá pra virar. Não é legal entrar sozinho, gente. É bom sempre quando tem mais pessoas, né, amor? É perigoso. Aí é isso, o nosso futuro. Lá na frente lá tem onda. Tá vendo? Tem que ter coragem pra surfar, não tá o surfiz, é corajoso. Porque aí tá frio. Muito frio. Gente, a minha situação, cabelo. Tô fazendo almoço agora. E detalhe, 3h30 da tarde. Vou fazer uma salada, um arroz com brócolis e uma carninha com legumes. E aí, tu vai fazer o que agora, pô? Minha gente, agora eu tô... Acordou, né? Oi, galera. Acordei, gente. Tudo bem. Boa noite. Boa tarde. Agora eu tô indo ali pegar a água na vida. E vende comprar água. Quer quanta água? Água, 15 reais. 15 reais. A Andrea falou que tem um lugar que a água é boa. Maravilhosazinha pra tomar. Então a gente tem que pegar. Porque se der um verbo, me dá na barriga de todo mundo. Então tu vai fumar pra gente e pá. Vou mandar pra gente. Vai não. Mas aqui, ó, gente. Aí quando eu tiver preparando o almoço, eu fumo pra vocês. Quando tiver ficando prontos. Tá bom? Beijo. Toma pá. É contigo. Vê se pega o controle. Tchau, gente. Agora vamos... Vamos, manhã. Tchau, Itel. Nós estamos saindo. André, já tá ali no carro. E é isso, vamos. Tô fazendo o almoço. Eu ia usar toda a carne, mas sobrou um pedação. Vou guardar. E aqui tem cenoura, coentro, pimentões, verde, amarelo e vermelho, cenoura. E aí eu tô refogando aqui, né, pra jogar a carne. E aqui tem um arrozinho com brócolis. Cozinhando. Vou mostrar pra vocês a salada que eu fiz. Ó. Pepino, tomate, cebola e alface. Ó, delícia, minha gente. Aí é isso. Vou partir em cubinhos essa carne. Pra botar ali, pra refogar já. A gente tá aqui na da Paloma, não gravou lá, pegando água na bica. Então eu vou mostrar pra vocês como tá ficando minha carne. Ó. O almoço tá aqui, Paloma tá não sei fazendo o quê. Vou mostrar com um zoom mesmo, porque tá sensacional. Calma aí. Olha isso. Coloquei batata. Calma, dei muito zoom. Coloquei batata, cenoura, uma folhinha de louro. Botar um pouquinho de água, botando a pressão já. Gente, agora estamos... Estamos não, agora Matá, botando a carne... No recipiente. Deixa eu mostrar. Como você chama o nome dessa carne? Carne. Gente, mal que tu tem a falar. Eu tô com tanta fome, gente, galera. Ô, Mati, eu tô filmada de lado, hein? Não, meu gariz é... Ah, fiz ginoclastia. Ó, gente, eu já arrumei a... É, já arrumei, ó. Eu acho que eu poderia botar essa carne ali no menor, mas eu pensei que não ia dar. E o teu barco? Também não. Eu acho. Eu acho que tá bom aí, irmã. Olha. Minha gente, o tempo tá chovoso, ó. Não sei seimar, mostrou pra vocês. Mas o tempo tá chovoso, tem um chãozinho, rapaz. Olha que medo, a gente ficou afim. E essa cincoia. E essa coisa. Olha, Gabrielina. Você sente o seu? Ah, entraspe? Ou, é pronto. Ah, eu faço isso, louca. É, gente. Hoje eu almei a casa, passei fã e fiz almoço. E é isso, gente. Espero que eu fale. Espero que eu fale do povo. Não, Palma. Tu sabe quando eu vou com a cara desse povo. Mulher, mas pelo menos vai a frente. Gente, tchau. A gente vai almoçar, viu? Fiquem com mais 10 capas do nosso dia. Bye, bye. Tchau. Vai churro, Palma. Gente, todo mundo já almoçou. Agora, almoçou assim, quase a hora de janta, né? Agora eu ia fazer uma papinha de chocolate. Fit, né? Com leite em pó desnatado. Tudo certinho, mas não tem. Aí eu vou ensinar pra vocês fazer uma papa. Quem não sabe o que é papa, é um mingauzinho quente. É bom até pra esse tempo frio. De aveia com canela, minha gente. Eu vou usar flocos finos de aveia. E coloquei 5 colheres de leite ninho. É em pó. Aí, é... não sei quantas colheres de aveia eu vou botar. Eu tava colocando aqui, aí eu parei e falei. Vou filmar pra eles. Vou filmar pra vocês. Calma aí. Ó, coloquei 5 colheres de leite ninho e vou colocar 5 colheres assim, rasinhas, de aveia. E aí eu vou mostrar pra vocês o quanto eu vou botar de canela. Calma aí. Que aí eu vou botar essa quantidade aqui, ó, de canela. Ó. Uma colher bem rasinha. Coloquei 5 colheres. Eu não coloquei colheres rasas não, viu, gente? Coloquei colheres cheias mesmo, de aveia. E aí a gente vai mexer. E eu vou mostrar a quantidade de água. Detalhe. Se você quiser botar açúcar, bota. Mas eu vou adoçar com esse adoçante aqui. E aqui já tá água. Vou colocando aos poucos e mostrando pra vocês. Tô colocando água aí. Tô colocando água aos poucos, tá vendo? Tô tirando essas bolotinhas. botar mais água. Porque se vocês colocarem pouca água, vai ficar um negócio duro. Porque a aveia fica dura, tá? Não deu pra ficar aquela papinha bem molinha. Acho que essa aqui, agora sim, tá bom de água. E aí a gente vai mexer aqui, minha gente. Um ano. Quando o seu braço cair, aí tá bom. Aí vamos mexer. Até ficar uma consistência boa. Minha gente, ó. O ponto é esse aqui. Se vocês quiserem, tipo assim, pra tomar na caneca. Beleza. Mas esse ponto aqui, é depois de muito tempo. Tem que ter braço, viu? Pra poder botar no pratinho e tal. Mas, ó. Aí eu vou botar no prato pra mostrar pra vocês como que ficou. Muito fácil. Ficou uma delícia. E eu falei cinco colheres cheias, né, minha gente? Botem cinco colheres bem cheias, ou até seis, ou sete. Pra ficar assim. É o que, menina? Eu tô gravando feliz com o tom. Esse é bomzinho, o que? Você não tomou a manhã. É. Porque tá tão frio. Deixa eu ver o que, hein? Ó. Ficou bem durinho, ó. Aí eu vou botar. Tá um cheiro gostoso. Tá vendo bem? Cláudia tá dizendo aqui, né? Cláudia não tá bom o cheiro. O cheiro, tá um cheiro. Aí, ó. Aí ela vai ficar tipo assim, aquela papinha bem consistente num prato. Uma papinha assim, mais durinha. Tipo um mingauzinho. Minha gente, fica assim, ó. Deu pra quatro pratinhos. E fica assim, bem consistente. É quando ele esfria que fica mais durinho. Mas, ó. Já tá, na verdade, bem durinho. Tá vendo? Tipo um mingauzinho de... Farinha lá que tá. Vou tomar um banho daqui a pouco, né? Ficar bonitinha, né? Não, mas tô esperando o modo de fazer. Não, não, não. Tu sai fora, amor. Tá bom. Ele não gosta. Só que ele filmezinho tem uma idade, hein? De ideia. Ô, tia, tá aguentado. É, tia. Não, não. Não tem um homem, tá? Galerinha, tirei aquele curativo um pouquinho pra ir nos alim. E eu já vou finalizar o vlog daqui a pouco. A gente vai dar uma voga. Então não sei se tá aberto lá o negócio que tem aqui no condomínio. Tem um... Como é o nome, amor, do negócio que tem aqui no condomínio? Um fuso de parque. A gente vai ali no fuso de parque. E depois eu vou finalizar o vlog. Mas nosso dia foi basicamente isso. A gente não saiu porque tava chovendo, como vocês viram. Daqui a pouco o Mirela chega com o Gabriel e minha mãe. e é isso. E é isso. Foi isso. E é isso, galera. Pô, tem um reboquinho na cara hoje. Nada muito forte. Apenas uma coisa assim por cima. Gente, agora a gente tá aqui comendo um hamburguinho. Ouvindo uma musiquinha. Maravilha. Maravilha. Prazer assim. Maravilha. Esse fú de parque... O quê? Gente, esse fú de parque é aqui no condomínio onde você tem em casa. E é mara. É as escritórias. Inclusive, o Betalho eu só tô de olho nele. Olha ele ali, ó. Tem como dar um zoom não. Aí é isso. Daqui a pouco eu finalizo o vlog que nosso dia tá acabando. Que horas são passadas? Comecei a fazer o vlog não sei que horas. Já são 9h49 da noite. Daqui a pouco, 10h. Gente, eu vou finalizar aqui o vlog. O vlog. O vídeo foi esse, gente. Espera que você... Ah, não. Cara, não aparece mais o meu nariz aqui, não. Não, deixa eu tô a graça. Da nossa rotina. A Miriam acabou de chegar. A Gabriel chegou. E a gente tá pensando em fazer a troca de pra gente hoje. Porque dormindo é nosso aniversário. Então é isso. Se inscreve no canal. Curte. Ai, tô tão feia essa maquiagem. Comenta, compartilha. Vai, eu tô maquiada, mulher. Tô de renda pra laxinha maquiada. Vai, tão feia essa minha vida. Curte, comenta, compartilha. Deixa o like. E é isso. Galinhagem, galinhagem. Ô, tchau, 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 tchau. Espero que a Miriam goste de presente dela. Vou botar aqui agora. Tchau, tchau, tchau.